Vamos dizer que f de x é dado pelo módulo de x menos 3 sobre x menos 3. E aquilo que pretendemos calcular é o limite de f de x quando x tende para 3. E só de olhar aqui para a expressão que temos, vêem que a função não está definida para x igual a 3. Quando x é 3, ficamos com 0 sobre 0, o que não está definido. Então, para podermos responder a isto, vamos tentar reescrever esta expressão de outra forma. Ora, se o x não pode ser 3, poderemos ter a situação em que o x é menor que 3 ou que o x é maior que 3. Então, poderão acontecer duas situações. Poderemos ter o f de x em que o x é maior que 3 e, neste caso, o que é que acontece? Quando x é maior que 3, esta função simplifica-se de que forma? Aqui, se o x é maior que 3, vamos obter sempre um valor positivo. E, portanto, fazer o módulo de um valor positivo vai resultar no mesmo. Portanto, vamos ter x menos 3. O denominador não é alterado, por isso ficamos também com x menos 3. Portanto, se o x é maior que 3, o numerador vai ser sempre positivo e fazer o módulo ou valor absoluto de um número positivo resulta nesse mesmo valor. E o denominador não é alterado. E, por isso, ficamos com esta expressão aqui. Ou, se quisermos ainda simplificá-la, podemos dizer que quando o x é maior que 3, f de x é apenas 1, quando o x é maior que 3. Agora, de forma semelhante, vamos pensar o que é que acontece quando o x é menor que 3. Quando o x é menor que 3, aqui no numerador, o que vamos ter será sempre um valor negativo ao qual vamos aplicar o módulo. Portanto, vamos ficar com o simétrico do que temos aqui dentro do módulo. Ou seja, vamos ficar com menos x menos 3 sobre x menos 3. Ou, mais uma vez, se quisermos simplificar o que aqui temos, esta expressão ficará apenas reduzida a menos 1, quando o x é menor que 3. E se não estão ainda convencidos do que estivemos aqui a fazer, proponho que experimentem com números concretos. Experimentem com 3,1, com 3,001, com 3,5, com 4, com 7. Qualquer número maior que 3 que experimentem, vão obter um número a dividir por ele próprio e, por isso, a função corresponderá a 1 para x maior que 3. E experimentem também com valores menores que 3. E aí vão obter sempre menos 1 com qualquer número menor que 3 que experimentem. Agora vamos tentar visualizar esta função que aqui temos. temos aqui o eixo horizontal, o eixo do x, e depois vamos ter um eixo vertical, o eixo do y. E o valor que nos interessa analisar será o 3, por isso vamos considerar aqui o 1, o 2, o 3. E avançamos mais um pouco, 4, 5. E na vertical vamos ter aqui o 1, o 2, e também o menos 1 e o menos 2. E agora reparem que reescrevemos esta função desta forma. Temos a mesma função escrita apenas de outra forma. E o que estamos aqui a dizer é que vamos ter uma função que está indefinida para x igual a 3, mas que para x maior que 3, a função será sempre igual a 1, quando x é maior que 3. Então, quando x é igual a 3, temos aqui uma bola aberta, porque não está definida em x igual a 3, e é sempre igual a 1 daqui para a frente. Da mesma forma, se x for menor que 3, a função será sempre igual a menos 1. Ou seja, quando x é igual a 3, a função não está definida, voltamos a ter uma bola aberta, mas para trás, para valores menores que 3, a função é sempre igual a menos 1. Então, agora vamos tentar responder à nossa pergunta. Qual é o limite de f de x à medida que x tende para 3? Então, vamos começar por pensar o que é que acontece à função quando x se aproxima de 3, mas por valores menores que 3. Vamos começar por pensar no limite de f de x, quando x se aproxima de 3 por valores menores que 3, por valores inferiores a 3. Então, neste caso, à medida que nos vamos aproximando de 3 por valores menores que 3, por exemplo, se x for 0, f de 0 é menos 1. Se x for 1, f de 1 é menos 1. Se x for 2, f de 2 é menos 1. Se formos para 2,99999, f desse valor também corresponderá a menos 1. Então, o limite desta função, à medida que x se aproxima de 3 por valores menores que 3, à medida que x se aproxima por este lado, vai ser igual a menos 1. O limite da função vai ser igual a menos 1 quando x se aproxima de 3 por valores menores que 3. Agora, vamos pensar no limite de f de x, à medida que x se aproxima de 3, mas agora por valores superiores a 3, por valores maiores que 3. Aqui vemos que quando x é igual a 5, f é igual a 1. Quando x é igual a 4, f é igual a 1. Quando x é igual a 3,00001, f continua a ser igual a 1. E, portanto, pela análise do gráfico, percebemos que o limite vai ser igual a 1 quando x se aproxima de 3 por valores superiores a 3, quando x se aproxima por este lado. E agora, vemos que temos aqui algo que não bate certo. Vemos que quando x se aproxima de 3 por valores inferiores a 3, a função não está a tender para o mesmo valor que tende quando x se aproxima de 3 por valores superiores a 3. E se nos estamos a aproximar de dois valores diferentes, se os limites laterais são diferentes, então o limite da função quando x tende para 3 não existe. Este limite não existe. Este limite não pode existir se temos dois limites laterais diferentes. De outra forma, o que estamos a dizer é que quando temos um qualquer c que não pertence ao domínio da função, reparem que aqui o 3 não pertence ao domínio da função, então, se o limite, quando x tende para esse c da função f de x, por exemplo, é igual a um dado valor l, então, o limite, quando x tende para c por valores inferiores dessa mesma função, terá de ser igual ao limite, quando x tende para c por valores superiores a c dessa mesma função, e por sua vez igual a este mesmo l que aqui tínhamos. E no sentido oposto, isto também é verdade. Ou seja, se o limite da função existe quando x tende para c por valores menores que c e é igual ao limite dessa mesma função, quando x tende para c, mas por valores superiores a c, então, o limite da função também existe quando x tende para c e é igual a esse mesmo l, é igual aos limites laterais. E isto não se verificou no nosso exemplo. O limite quando nos aproximamos de 3 por valores inferiores a 3 é diferente do limite que obtivemos quando nos aproximamos de 3 por valores superiores a 3. Os limites laterais que obtivemos são diferentes. Portanto, se os limites laterais são diferentes, o limite não existe. O limite não existe neste caso.